Fala aí galerinha, vamos aí para o nosso, talvez, último vídeo dessa série sobre fermentação. Vocês vão me desculpar demora em lançar esse último vídeo, é porque tá corrida a coisa. Ó, o cabelo tá zoado também, tá corrida a coisa, tô sem tempo, tô sem tempo, me desculpe aí, aí o pessoal tá cobrando, eu vou fazer rapidão. Rapidão não, isso aqui vai ser talvez um pouco demorado, porque eu vou tentar abranger algumas coisas aqui para tentar fechar o tempo, ok? Nós vamos falar hoje, basicamente, três temas, dois um pouquinho mais, um um pouquinho mais aprofundado, o outro mais profissional e o outro bem, bem, bem passando, tá? Não que um tenha menos importância que o outro, mas tem coisas que não precisa aprofundar, não nesse estágio que nós estamos, tá? Não nesse estágio que nós estamos. Esse aqui não é um blog, ou um vlog, ou um canal para serviços profissionais, serviços profissionais certamente não vai estar ouvindo eu falar, tem mais ensinado que eu, então, isso é para caseiros. Então, a gente vai numa profundidade rasteira, vamos dizer assim, superficial, nós não vamos aprofundar, porque não há necessidade, não é o tema, não é o objeto, não é o público-alvo desse blog. Mas vamos ao que interessa. A gente já falou de várias coisas, e uma etapa importantíssima, mas nós ainda não falamos, do processo alimentativo, que é a oxigenação do mostro, ou seja, é processo de dissolver oxigênio no mostro, né? Durante a fervura, a gente faz o oxigênio evaporar, então, praticamente, não praticamente todo, mas muito do oxigênio vem embora, fica um pouquinho de oxigênio para que as leveduras possam desempenhar o seu papel. Então, é importante que a gente reintroduza o oxigênio no mostro, porque as leveduras, elas precisam do oxigênio para se multiplicar, né? Eu vou lendo aqui para não esquecer os temas que eu tenho que abordar, tá? Os ácidos graxos e insaturados e os esterões e o oxigênio, eles são absolutamente necessários para elas se reproduzirem rapidamente durante os estágios da fermentação. porque ela precisa do O2 para sintetizar esses esterões e ácidos graxos, né? Insaturados. Para fazer uma biosíntese lá da membrana celular. Vocês lembram que a membrana é talvez um dos órgãos mais importantes no universo, para o nosso caso, do universo e legeiro, da célula, os órgãos mais importantes. Além disso, inúmeras reações bioquímicas ocorrem devido à presença ou ausência do oxigênio. Cada um, com a ausência acontece uma rota, com a presença acontece outra, e cada uma dessas situações geram, subproduz a fermentação, né? Então, o oxigênio é essencial e ele é importantíssimo para que você tenha um crescimento da população, da devedura, que essa população esteja pronta, forte e saudável para fazer o trabalho dela, né? Quando você dilui pouco oxigênio no mostro, você tem alguns problemas. Desculpa, eu estou meio fodido aqui. Você pode ter alguns problemas. Baixa afermação. Você não forma uma população suficiente de leveduros. Você vai ter baixa a população. Uma alta produção de ésteres indesejados. A produção de acetaldeídos, nós vamos falar sobre acetaldeídos daqui a pouquinho. É um aflívoro indesejável, indesejávelíssimo, né? O que mais? Uma maior fase LEG, né? Uma fermentação arrastada. Então, sem oxigênio, as leveduras ficam incapazes de utilizar esses ácidos graxos e os esteróis no início da fermentação. A indisponibilidade deles é um fator limitante para a propagação da levedura. De forma que ela vai parar a produção de levedura quando os níveis de esteróis se esgotarem. Então, você fica com levedura insuficiente para fazer um bom trabalho, para o gosto. A gente dá pouca ênfase nisso quando a gente é caseiro, porque as nossas produções, em geral, elas são de baixa gravidade inicial. A gente não tem muito controle do processo. A gente não tem como atingir muita oxigenação no mostro. Então, a cerveja sai, o nível de... vamos dizer assim, de... a régua do cervejeiro ainda é baixa, né? Então, sua exigência ainda é pequena, o seu grau de conhecimento ainda é pequeno, você acha que sua cerveja está do caralho. Muitas vezes a cerveja está boa. Ela vai ser muito boa, vai ser tragável. Mas, dependendo do estilo, você vai ter muita dificuldade de fazer cervejamento, tá? E qual é a diluição ideal de oxigênio na cerveja? A literatura fala que, no mínimo, 6 gramas, 6 miligramas por litro ou 6 ppm já são suficientes. A grande massa e o grande conhecimento difundido fala de 8. Mas, alguns estudos dizem que entre 6 e 8 não há muita diferença. Mas 6 é melhor que 8, ok? Acima disso, você já não tem um ganho tão grande dependendo do estilo que você está produzindo, tá? O ideal é que fique ali entre 8 e 10 ppm, ou 10 miligramas por litro. Como é que a gente mede isso? Tem que ter um aparelho que mede oxigênio, então esquece. Em casa, como a gente faz? A gente faz o splash. Abre a tonelinha do bode lá em cima, deixa cair. Isso agrega, dilui uma certa quantidade de oxigênio por litro. É pouco, tá? O splash é pouco. Apesar de a gente, grande, grande, a esmagadora maioria dos cervejinhos só usar isso. Eu estou fazendo uma cerveja agora, que eu vou mandar para concurso e ela foi feita com splash. Mas é pouco, né? Em geral é pouco. Você pode aumentar pegando o balde, quando é bom e pequeno, 10, 20 litros. Você pegar o balde, agora fodeu, liga aqui e faz um barulho da porra. Você chacoalha, você já consegue aí com um pouco de esforço, alguns minutos chacoalhando o balde, você pode chegar a 6 ppm. Agora, com aquela bombinha de aquário e uma pedrinha difusora, que eu não peguei aqui, mas vocês procuram também, que é pedrinha de inox difusora. Uma bombinha daqui, ela consegue fazer aí até 8 ppm, que já é campeão. Já tem de quase todos os estilos, tá? Agora, para concentrações acima de 8 ppm, não tem jeito. Aí você tem que comprar lá o cilindrinho de oxigênio, a pedrinha de inox para poder injetar O2 direto no mostro e diluir. Eu usei muito, vocês vão ver nos meus vídeos passados, eu não colocava pedrinha, porque minha pedrinha sempre tupia. Eu pegava minha bombinha, colocava ela lá e deixava a mangueira ali soltando aquele ar ali. Então, é pouquíssimo efetivo a absorção de oxigênio dessa forma, tá? Primeiro que a gente está jogando ar, ar ambiente. A maior parte do ar ambiente é formada por hidrogênio, não por oxigênio. Então, já tem pouco oxigênio no ar, então você vai jogando aquele troço ali dentro, as bolhas são grandes. Quanto maior a bolha, o mais difícil da absorção, menos absorção você consegue fazer para o músculo. Então, o ideal é que você tenha uma pedra difusora, que você faz em micro bolhas e elas são melhor absorvidas pelo mostro. E o pouco oxigênio que tem no ar, consegue ser absorvido mais facilmente do que se você soltar bolhas grandes, tá? Então, vamos fazer uma comparaçãozinha aqui, de como é que a gente pode imaginar isso aí. Vou fazer um infográfico, depois eu vou pôr aqui na tela para vocês, vai de quanto que eu estou pondo agora, porque depois eu vou ter que editar essa energia aqui. Então, vamos lá. Uma comparação entre os dois métodos mais usuais, para que você possa ter como referência, tá? Mostros com OG até 1045, para você atingir 8 ppm, 8 ppm, deixa eu só anotei aqui, tá? 8 ppm, entre 8 e 10, você deixa a bombinha lá, 5 minutos ligada, bombinha com a pedra difusora, sempre com a pedra difusora, tá? Que eu vou falar aqui. Com a 2 puro, 1 minutinho, você já consegue atingir os ppm com esses dois tempos. Mostros com OG entre 1045 e 1060, bombinha 10 minutos, O2 puro, 2 minutos. Mostros entre 1060 e 1075, já precisam de 20 minutos de bombinha e 4 minutos de O2. Acima de 75, de 1075, cervejas high grams, bombinha com 40 minutos e O2, 8 minutos. Em cervejas high grams, é importantíssimo você irá bem. E talvez usar nutrientes. Vamos falar rapidinho de nutrientes aqui também. Mas o oxigênio, ele é muito importante, tá? Você imagina que você vai ter muita levedura, se você fez o pit rate correto, você precisa ter lá muita levedura, muita levedura, consome muito oxigênio. Então você tem que ter muito oxigênio. O ideal é que você faça a aeração normal no começo do processo, para high grams, tá galera? Faça a aeração no começo do processo, depois você deixa fermentar, daí umas 6 horas, 4 a 6 horas, você dá outra injetada de oxigênio, e aí para e deixa o pau torar. É importantíssimo que você faça uma boa reação. No dia a dia, você que não tem grana para comprar um oxigênio, que é caro, recarregar o oxigênio é caro, é caro, é um processo caro. Então você não precisa ter o oxigênio, ok? Quem pode comprar, quem pode se dar o luxo de comprar o oxigênio, quem quer aerar o oxigênio, beleza, não tem mal nenhum. Agora, em geral, cervejas de baixo ao gê, você consegue um ótimo efeito com a bombinha. Bombinha e pedra de inox, tranquilo, tá? Só não deixe de fazer uma boa reação. Quanto mais tempo você deixar, faça assim, cara, ó. Coloca o mostro lá dentro do balde, com splash, sem splash, sei lá como é que você faz, mete a bombinha lá e vai limpando as trahas, vai lavando as panelas, deixa ela lá, deixa ela jogando o oxigênio lá no balde. Quando você terminar tudo, você vai lá, fecha o balde, ou injeta a levedura, fecha o balde e boa. Não tenha preguiça de ir a herar, tá? Outro assunto importante que a gente precisa falar são nutrientes. Eu não vou entrar muito no detalhe de nutrientes, porque assim, cara, vocês não precisam se preocupar com isso quase nunca, né? De novo, esse vídeo é para cervejeiros caseiros, não é para profissionais, isso não é para a gente que está ousado, que está fazendo cervejas de alta densidade, cerveja mais complexa. Se você está fazendo cerveja mais complexa, então você já tem a obrigação de saber isso aqui, tá? Então eu vou passar por cima disso, vou passar só para dizer que existe, porque isso aqui pode ser um veneno, tá? A levedura, o alimento para a levedura é igual o remédio, cara. Remédio na dose certa, ele te ajuda. Na dose errada, ele pode te matar, pode ser um veneno, porque os nutrientes são a mesma coisa. Em geral, o mosto tem praticamente todos os nutrientes que as leveduras precisam para fazer o seu trabalho. Os principais que são fãs, que isso está até na ficha técnica dos maltes, que é o free, a mina, o nitrogênio, o livre, o magnésio e o zinco. Isso está tudo no malte. O magnésio também é um mineral que está na água. Geralmente, isso tudo está no mosto, mas você não precisa adicionar nada. O zinco dissolvido no mosto, em geral, em torno de 0,2 ou 0,3 miligramas por litro. Ou seja, 0,2 ou 0,3 ppm. Ou seja, não dá um grama. É 0,2 ou 0,3. Um terço de grama que a levedura precisa. E está lá no mosto. Se você colocar, por exemplo, até 0,6 miligramas por litro de zinco, 0,6 ppm de zinco no mosto, você pode fazer o efeito contrário da levedura. Você pode fazer com que ela... Ela vai ficar intoxicada. Ela vai diminuir a atividade dela. Ela vai parar a atenuação. Então, é o tipo de coisa que é tão difícil de você dosar em casa, que não compensa você fazer isso. A não ser que você vá fazer uma cerveja de alta gravidade. Você tenha uma balança de precisão. Você tenha um controle absoluto. Ou você compra esses nutrientes que tem aí para vender no bruxope. ou casa especializada aí para cervejaria. Geralmente, cervejaria que trabalha com isso. Porque, geralmente, os caras... Geralmente, não. Todas reaproveitam lama. E quando você usa lama, aí sim você precisa de nutrientes. Os meios de cultura, por exemplo, você fala assim da Estilab. Os outros fabricantes e tal. Esses meios de cultura, essa lamazinha que tem aqui, isso tudo tem um nutriente, tem os componentes para que elas resistam ao tempo e ao transporte e à temperatura de armazenamento. Na levedura seca, ela é preparada também lá com os seus nutrientes. De forma que o cervejeiro recebe em casa um produto que está pronto para uso. Ah, vou fazer uma cerveja de alta gravidade. Aí você precisa estudar a sua taxa de leveduras, cuidar de tudo aquilo que a gente conversou ali para trás e talvez pensar no nutriente. Talvez. Mas não vá na onda de que você precisa colocar nutriente qualquer. Vamos lá fazer um estaque e botar nutriente. Não precisa, cara. Não precisa. Cervejas de orgênio, 1060, 1065. Cara, esquece. Pega o frasquinho, joga e esquece. O mosto tem todos os elementos que ela precisa para fazer. Se você precisar de alguma coisinha além disso, toma muito cuidado com a dosagem, para o remédio não se tornar veneno. Beleza? Então, basicamente, sobre oxigenação é isso e nutrientes é isso. Você vê que são tópicos bem simples, bem rápidos, mas que são importantíssimos. Não deixe de fazer. Eu vou aqui ligar o computador para a gente falar de um outro tema que é interessantíssimo. Vamos começar aqui com uma, né? Porque ficar gravando aqui sem fazer porra não é foda. Hum. Essa aqui é uma alagrezinha. Está lá no canal. Para fazer uma bonitinha assim, você tem que fazer esse processo de fermentação tudo aí. Ó. Está na nossa torneirinha aqui, ó. Pô, não é pega. Vamos um pouquinho. Mas vamos ao que interessa. Vocês não vão beber? Eu vou... É o seguinte. Outra coisa importantíssima que eu não falei ainda. É... Não porque é bom seja tão importante, mas eu deixei para falar no final, porque o tema é a fermentação. É... Só que é o seguinte. Tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo isso, não vale nada, nada, se você não tiver fazendo... Não tiver feito um bom trabalho de limpeza e sanitização dos seus equipamentos. É... Toda parte, todo cuidado que você tem na fase de construção da sua cerveja, desde a montagem da receita até beber ela, Você só tem sucesso se você cuidar dessa etapa básica, que é a limpeza e a sanitização. Eu diria para você que mais de 80% do sucesso da sua cerveja depende do seu cuidado com a limpeza e sanitização. O cara, para ele ter uma contaminação, para ele ter um problema sério com a cerveja, devido à falta de limpeza e sanitização, Ele tem que ser bem porco. Não é porco, não. Tem que ser bem porco. Agora, tem alguns cuidados básicos que te eliminam esse risco quase que completamente. E basicamente, cara, é limpar. Limpar. Limpeza é diferente de sanitização. Limpeza é você remover os materiais sólidos, tudo aquilo que você consegue ver, aquela cacaiada que fica nos seus baldes, nas suas mangueiras. Qualquer elemento visível ou que você não consegue ver, uma guia está lá, é que você tira. Se você está vendo, é porque tem problema. Deixa eu dar um pause aqui, que eu quero gravar isso aqui para vocês verem também. Espera aí. Deixa eu dar um pause. Esse aqui é o círculo de Cine. É um infográfico para mostrar as quatro principais, as quatro variáveis que interferem aí no bom processo de limpeza. são eles, a temperatura, a ação química, a ação mecânica e a ação e o tempo. Nesse gráfico, vocês estão vendo aqui tudo em equilíbrio, mas na verdade é o seguinte, é para mostrar que isso aqui é um conjunto de fatores que vai fazer o sucesso do seu processo de limpeza e sanitização. Se você trabalha com uma baixa temperatura, você vai diminuir esse quadrante aqui, um desses outros três aqui vão ter que aumentar. Ou os três, ou dois dos três vão ter que aumentar. Se você diminui a ação química, algum dos outros aqui, ou todos os outros aqui, ou dois dos outros aqui, terão que aumentar. Existem processos em que é importante você fazer uma limpeza química. Você pode ter mais química, menos ação mecânica, por um tempo mais curto, numa temperatura X. Você pode ter um tempo mais longo, numa temperatura mais baixa. Você pode ter um tempo mais curto, com uma ação mecânica mais forte, mais vigorosa. E você pode ter um tempo mais curto, usando mais química, usando mais temperatura. Ou seja, essas quatro variáveis aqui, elas vão definir o seu processo de limpeza. Como é que você vai limpar. Em casa, no nosso mundinho aí, que a gente trabalha, você não precisa de muita coisa. Eu não vou falar aqui de SIP, por exemplo, o famoso Clean Place, que é utilizar tantas cervejarias. Porque esse processo é útil para quem tem tanques grandes, que não tem acesso a todo o espaço do tanque. E aí precisa de um... E também é um negócio constante. O cara está toda hora, todo dia, todo dia produzindo. Entra a cerveja num tanque, sai no outro dia, sai de novo, entra a outra, sai outra. Precisa ter um momento da vida da cervejaria, que ela precisa dar um banho ácido. Tem momentos que ela precisa dar um banho alcalino. Então, esse aí é o processo de Clean Place, o famoso SIP. E é importante ir lá. No nosso mundinho aqui, bastam duas coisas. Temos três. Muc. Uma boa esponjinha daquela de... Essa esponjinha normal, amarelinha assim. E detergente. Na maior parte das vezes, é isso que você precisa. Se você trabalha com panela de alumínio, se você trabalha com panela de inox, Água mais quente, detergente e uma buchinha, você limpa tudo. Existem vários elementos químicos aí, vários produtos químicos que ajudam aí a limpar melhor. Se você pega, tem o Care Clean, tem... Eu tenho uns amigos, eu não vou ficar falando o nome dos produtos, porque eu não recomendo. Acho que em casa, você tem que usar o seu detergente neutro e a buchinha, que você vai ter sucesso com tudo. Água, se você tiver água quente, melhor. Se você não quiser desperdiçar água quente, se você não quiser esquentar água para limpar, faça um pouquinho mais de esforço mecânico. Eu costumo pegar a água do resfriamento ali, olha que eu estou resfriando o chile, e eu lavo algumas coisas, já pego ali o cesto de grãos, que ele fica com aquelas proteínas, aquela cacanhada toda grudada ali, passo água quente, aí sai rapidinho com a esponjinha, o detergente, ajuda a limpar. A panela de mostura e de fervura, a mesma coisa, só limpar ali em cima, evita usar a parte mais abrasiva dessas buchas, não usa aquela parte abrasiva, evite, mesmo por dentro das panelas, mesmo na panela inox, não usa, porque aquilo risca superficialmente, e é fonte de contaminação disso, principalmente balde, fermentador desses de polipropuleno, desses de plástico, sabe? Não usa a parte verde. Dá mais trabalho você ficar esfregando com a amarelinha? Dá mais trabalho. Mas vem aqui, ó, no ciclo de cine, aumenta o seu tempo aqui, faz uma força, fica mais forte. Se você tiver água quente, vai ajudar bastante. Se não, mete detergente ali, e ó, muque. Então, água, detergente e uma boa buchinha, é tudo que você precisa para fazer uma belíssima limpeza no seu equipamento. Você lavou, limpou, beleza, ótimo. Guarda lá, tem gente que é mais cuidadoso ainda, mais bolado com as coisas, depois de lavar, joga um sanitizante para dar aquela sanitizada e guarda. Você fez isso, fez a sua cerveja, agora está na hora da parte fria. É a parte importantíssima desse negócio. É onde vai dar merda se você não tiver uma boa limpeza. Pega o seu balde, previamente lavado. Olha, não tem nada de crostinha, micropontos, de sujeira. Ele está limpo, não está sanitizado. Desmonte as torneiras do balde. Você vai ficar surpreso de como fede aquela merda. Desmonte aquilo e lava. Toda vez que você lavar o seu fermentador, desmonte as torneiras e lave. Depois você recoloque, porque aquilo é uma grande fonte de micro-organismos que podem contaminar a sua cerveja. Não duvide disso. Desmonte. A hora que você for usar o seu fermentador, monte. Como é que a gente sanitiza? Eu vou falar de quatro sanitizantes que são mais usados pelos cervejeiros. Não pela ordem de importância, por nada. Vou falar qualquer um aqui e algumas vantagens e desvantagens. O mais top que eu acho, só que ele é inviável de a gente usar, brasileiro, está fodido, né? Com o que, só não ter acesso. É o Star Sun. É um produto que vende fora. Ele é campeão. Você reutiliza ele um zilhão de vezes. Ele é praticamente instantâneo. A ação dele. Você joga lá no balde, nos seus utensílios e tal. Mergulha ali, limpa e tal. Depois você pega aquele troço e ainda guarda e usa ele não sei quantas vezes. Star Sun é campeão. Mas é muito caro e é muito difícil de achar. Você acha uns vidrinhas assim custando. 100 conto, 200 conto. Uma porcaria do negócio desse tamanho assim. Mas é top. Mas infelizmente aqui no Brasil a gente fica sem poder usar. Outro que é top, mas também é um pouco caro, é o Alco 70. O Alco 70 é ótimo para sanitizar também. Porque ele engana, vou falar bem ao grosso modo, tá galera? Ele engana as bactérias. Ela acha que ali está indo água e na verdade está indo álcool junto. Então ela permeia o Alco 70 e ele consegue entrar na célula. E aí ele mata a célula de bactéria. É um... Como você não quiser, de contato. Tem um efeito bem rápido. Coisa de 10, 15 segundos ele já faz o efeito. Só que também é um pouco caro. Mas ele é... Beixe, é campeão. Aplica ali e tal e... Mata assunto. Passa no pano. Usa aquele paninho descartável assim que não solta o pelinho. Passa no seu balde. Joga na torneira. Limpa bem o balde com aquilo ali. Joga bem no balde. Beleza, dá para usar. Outro sanitizante também que é campeão é o ácido peracético. O ácido peracético depende um pouquinho mais de cuidado. Então você precisa diluir ele. Em geral é 1 grama por litro. É a concentração indicada. O Pac-200, por exemplo. 1 grama por litro. Você tem que deixar ele ali numa vasilha. Essa solução uma hora... Desculpa, meia hora pelo menos. Para ele diluir e começar a estar pronto para o trabalho dele de sanitização. Aí você tem que passar ele nos seus utensílios, nos seus fermentadores. E ele leva aí mais ou menos uma meia hora para agir. Então ele tem esse inconveniente. Ele é um produto que não é de ação imediata e requer um preparo prévio. Então você tem um pouquinho mais de paciência. Ele é ótimo para uma porrada de coisa. Não deve ser usado em cobre, porque ele corrói. E nem em alumínio. Ele corrói esses elementos. O álcool 70, você deve evitar de usar ele em acrílico. Porque ele resseca o acrílico. Então ao longo do tempo ele pode ficar quebradiço e estragar. E por último tem o iodo. A solução de iodo. O famoso iodoflora. Tem outros nomes aí. Nessa concentração que ele é vendido por aqui no mercado. Acho que é 2% o iodo. Se você diluir ali entre 0,8 e 1 ppm. 0,8 miligrama por litro. Ou ml por litro. 0,8 ppm até 1 ppm. Ele já está ótimo. É um sanitizante também. A gente contar a ação dele é praticamente imediata. 10, 15, 15. É mais ou menos igual ao álcool 70. Não precisa de enxágue também. Então é um inconveniente que ele amarela as coisas. Então ao longo do tempo seu bode vai ficar meio amarelado. Seu mangueiro vai ficar amarelado. Mas ele é barato. Você compra um litro daquele ali. Cara, tem um litro daquele. Deve ter uns 2 anos. E eu não cheguei mais nem assim, cara. Acho que eu não usei um terço. Porque você usa bem pouco, né? Eu uso, cara. Eu faço 2, 3 litros daquele ali. Para sanitizar todo o meu equipamento. Cada vez que eu vou fazer cerveja. Eu uso 2 ml. Então assim, cara. Dá para você fazer muita limpeza com o iodofort. Se você guardar ele na geladeira. A vida útil dele prolonga-se. Bastante. Eu não sei te dizer quanto tempo. Mas é dos sanitizantes o que eu acho o custo-benefício mais bacana. Eu não uso ele para toda hora. Eu não uso, por exemplo, meus baldes. Porque meus baldes é tudo amarelo. Tudo branco. Aí vai ficar tudo amarelo. Então na hora de eu limpar o balde eu jogo o Alck 70. Mas eu uso muito para sanitizar a garrafa. Às vezes quando eu quero jogar no equipamento também. Eu jogo, mangueira, essas coisas eu ponho ali. Usava muito no estilo de contra-fluxo meu que era de cobre. Então eu usava bastante. O de alumínio também. O de contra-fluxo. Usava bastante. Então é um sanitizante barato e bastante eficiente. Cuide apenas da concentração. Se você for colocar pouco, ele não vai agir. Não vai matar os bichos. E se você colocar muito, ele pode ficar com excesso e trazer sabor para a cerveja. Todos esses sanitizantes que eu falei para vocês, eles não necessitam de enxágua. Se você usa um sanitizante que necessita de enxágua, desculpa, cara. Você está fodido. Seu processo fica com risco. Porque você lavou, sanitizou e depois você passa uma água. Que pode estar com um micro-organismo e vai ferrar a sua cerveja. Então, esses três, esses quatro sanitizantes aí, eles fazem todo o serviço que você precisa. A roda de siine aqui para você não se esquecer, ok? Não se esqueça dela. E não se esqueça. A gente chama de off-flavors tudo aquilo que traz um aroma indesejado para a cerveja. Em geral, em geral, boa parte, a grande parte dos off-flavors são provenientes do processo de fermentação. Vejamos alguns deles. Está aqui, olha na tela. Acetaldeído. Essa aqui é a concentração em PBM que tem na cerveja. Essa aqui é o limiar de percepção que a gente tem. Ou seja, passou disso aqui, a gente consegue começar a sentir. Então, a gente tem que evitar que ele ultrapasse o trichol, o trichol, o trichol aqui. Vou falar de cada um deles rapidinho. Então, eu vou falar de todos na norma, mas vou falar rapidinho de alguns. Acetaldeído. Ele traz o sensorial de maçã verde, cerveja verde. Quando a cerveja ainda está... Ainda não está pronta. A gente quer beber, mas não está pronta. O n-propanol, que é o álcool. Você sente aquele álcool assim no teu nariz. O isobutanol, que traz aquela sensação de que você está entrando na farmácia. Você pega o copo do cara assim, você acha que você entrou na droga. Ai, puta que pariu, que merda. O 2-feniletanol, que traz um aroma de rosas. Cara, é uma bosta você põe com um aroma de rosas. O acetato de etila, que é a famosa acetona, o famoso solvente. O acetato de zoamila, que em algumas cervejas, como a Weissbeer, ela é uma característica desejada. Para outras, ela é um off-flavor. O famoso diacetil, que em uma cerveja como essa aqui, um levezinho diacetil, ele é desejado. Mas ele não pode ultrapassar um certo limite. O limite do aceitável. Mas também se está ausente. Aliás, lá no meu curso, o nosso avaliador lá disse que estava faltando um diacetilzinho na brilha. Eu falei, ah, lá que inferno, meu cara. Mas tudo bem, é um defeito, dependendo do estilo que você está. E o dimetil sulfeto, o famigerado DMS, o maldito DMS, que traz aquele aromazinho de milho cozido, legumes cozidos. Esses são alguns dos principais sobre produtos de fermentação. Aromas que a gente pode ter em cervejas, ésteres. Eles são fundamentais em alguns estilos. Eles conferem um aroma e um sabor frutado à cerveja. Fatores que favorecem a produção de éster. Moços com alto algevo, altas temperaturas na fermentação, tanques mais baixos de fermentação. Isso não é o nosso caso, porque existe cerveja que tem dificuldade de produzir ésteres em cervejarias, quando tem esse tanque de 10, 15, 20, 100 mil litros. Então, até antigamente a Heineken, por exemplo, ela fazia tanque deitado. Isso diminui a pressão sobre as leveduras e elas produzem menos ésteres. Menor multiplicação de fermento e a forte dependência da cepa escolhida. Ou seja, tem cepas que produzem mais ésteres e tem cepas que produzem menos ésteres. Dependendo do seu objetivo, você tem que escolher uma levedura adequada para aquilo que você quer fazer. Um defeito agora, vamos falar dos defeitos. Álcool superior, álcools superiores, em geral são indesejados na nossa cerveja. Em concentrações acima de 100 ppm, ele deixa a cerveja com baixíssima do encabele. Eu diria que o baixíssimo aqui é uma maneira elegante de dizer entragado. Fatores que favorecem a formação de álcool superior. Temperaturas muito elevadas de fermentação. Concentração maior de mostos, mostos de alto AG, favorecem a formação de álcool superior. Baixa dosagem de levedura. Esses dois fatores juntos, é certeza que você vai ter álcool superior. O mosto de alto AG e baixa dosagem de levedura é pedido para que você tenha álcool superior na brilha. Excesso de oxigenação, olha só. Baixas concentrações de aminoácidos, que são nutrientes ali da levedura. E altas temperaturas no início da fermentação. Também há uma forte influência da sepa escolhida. Quase todas. Vocês vão ver que, dependendo do estilo, se você pegar a levedura errada, ela vai dar um defeito. Se você pegar a levedura certa e tiver todo o cuidado, ela não vai dar um defeito. Mas se você pegar a levedura errada, mesmo que você siga todos os passos, provavelmente você vai ter um offing desejado para aquela cerveja. Porque ela produz um subproduto na sua fermentação que você não deseja na sua breja. Então, toda vez que você for fazer uma breja, você tem que escolher bem a tua sepa. Porque senão você vai ter um subproduto daquela levedura que é normal ela produzir, mas que para a sua cerveja não é desejada. O acetaldeído, que remete à maçã verde, ele é um produto intermediário da rota metabólica na produção do álcool. Fatores que favorecem a formação do acetaldeído. Altas temperaturas de fermentação. Fermentação muito rápida, muito intensa. Pressão elevada durante a fermentação, alta dosagem de fermento, baixa taxa de oxigenação no rosto. E é um grande indicador de que as suas leveduras estão estressadas. Principalmente quem usa e reúsa a lama. Como você evita o acetaldeído? Escolha uma sepa adequada para o seu estilo, que você vai fazer. Faça um bom manejo de levedura, principalmente quando você usa a lama. Veja se a sua levedura está saudável. Se você não tem experiência com isso, então não fique reaproveitando o lama. Tem uma maturação mais longa, em geral, quando você consegue maturar o acetaldeído, vai ficando ao longo do caminho. E fermente a baixa expressão, isso que no nosso caso é sempre assim. A gente não tem tanque grande, não trabalha sob pressão, então isso aqui é dispensado. O diacetil é formado durante a fermentação ou por contaminação microbiológica, que é o pé de alcoxos. Ele é positivo em algumas erros. As stouts, por exemplo, requerem um pouquinho de diacetil. E também nas buanilpilsen, como essa daqui. Ele lembra um pouquinho de mel, creme de leite não, mas um pouquinho de manteiga não é o caso também. Você quer mais para o melzinho nesse caso aqui do que... Outra coisa. Possível causas, possíveis causas de diacetil. Levedura com baixa vitalidade, viabilidade ou estressada. Baixa dosagem de levedura. Isso é muito comum, você tem formação de diacetil, porque você tem pouca levedura no rosto. Falta de nutrientes e contaminação. Você evita, escolhendo um dia de novo a levedura, o poeta. Garantindo um bom pit rate, uma boa vitalidade e a viabilidade da levedura. Controle da fermentação. Esses três itens aqui, primeiro, isso é muito importante. Tudo isso que a gente falou aqui durante a série, tá? O pit rate correto da levedura é o primeiro passo para você evitar um problema de off, principalmente de diacetil. Um bom controle de temperatura vai ajudar você a matar o diacetil lá atrás. Ao final da fermentação, ali, quando ela atingir 60% da atenuação que você espera, 60%, 70%, você vai aumentando gradualmente a temperatura do fermentador entre 2 e 4 graus. Isso acelera a degradação do diacetil e ajuda as leveduras a consumirem toda essa cacaiada que elas produziam. A gente já falou sobre isso lá atrás. Eu costumo deixar fermentando aí, quase sempre, as minhas cervejas, elas atenuam. As cervejas de baixo agir aí vai uma semana. Nos últimos 2, 3 dias eu libero o tique, eu desligo a geladeira, eu deixo ela subir o tanto que for. Tudo que tem ali, praticamente, acabou, não vai ter uma atividade intensa de fermentação, de forma que possa produzir algum extra, alguma coisa, algum off nessa etapa. Pelo contrário, ela ajuda a limpar. As temperaturas mais altas ajudam a limpar a levedura. E garanta que o seu moço contenha fã e zinco em quantidade suficiente. Isso daí você não se preocupe, tá? Se você está fazendo cerveja desse tipo que nós estamos falando aí, o seu moço vai ter esses nutrientes, você não precisa se preocupar com isso, tá? Tomando esse cuidado, você evita o diacetil. O famoso DMS de metil sulfeto é um sensorial que remete a milho, vegetal cozido. Ele é formado a partir de um precursor presente no malte. Todo malte, ele tem um elemento que é o DMS P, o de metil sulfeto. E assim, ele está lá. Tem malte que tem mais, tem malte que tem menos DMS. Todos eles tem. O malte Pilsen tem bastante DMS. Então, quando você faz uma lagrezinha, uma Pilsenzinha, uma cerveja, que o malte base é o Pilsen, você tem que tomar mais cuidado com a remoção do DMS. As principais causas do surgimento do DMS são fervura ineficiente. Ele evapora pouco, o DMS, durante a fervura, uma das funções da fervura é expulsar o DMS do mostro. Quando você tem uma fervura ineficiente, você não consegue expulsar o DMS. Utilização de maltes com alto teor de DMSP, a contaminação do mostro e o retorno da água aeroporada para dentro da panela de fervura. Isso aqui é interessante. Em cervejarias, você pode imaginar que você tem uma cozinha lá, uma panela de fervura de 5, 10 mil litros. O cara tem uma panela de fervura lá gigante nas grandes cervejarias. Vamos falar de uma cervejaria menor, que você tem uma cozinha de mil litros. Você imagina de tanto de vapor que sai ali quando ferve um mostro. Aquele vapor sobe e encontra, primeiro o come ali da panela, depois a chaminé e vai. Bom, você tem uma superfície sólida aqui, um vapor subindo, o que acontece? O vapor bate nas paredes, condensa e retorna. Esse vapor que condensou ali, que bateu ali e começou a descer, ele está cheio de DMS. Se esse vapor, se esse líquido retorna para o mostro, todo aquele DMS que você evaporou volta para dentro do mostro. Então, as panelas das cozinhas industriais, elas têm um dispositivo, elas têm uma vinha, têm um dreno, vamos dizer assim, um ladrão, que essa água retorna, cai ali e vai embora, não volta para o mostro. Alguma coisinha cai, pinga, mas é muito pouco em relação ao tanto que escorre. A maior parte vai embora. Obviamente, em casa você não tem essa traquitana toda, mas não tampe a porra da panela de fervura. Tira a tampa, deixa evaporar. Se você coloca um objeto ali para interromper o vapor dele embora, porque você não quer perder líquido, cara, você está fazendo uma puta de dor cagada. Você está trazendo de volta para o mostro toda aquela merda que você quer expulsar. Então, deixa a panela aberta, uma fervura bastante intensa, o DMS vai embora. Então, como evitar a formação de DMS? Um alto com baixo teor de DMSP, uma fervura intensa com boa evaporação, e a higiene e sanitização dos equipamentos de mosturação, porque pode ter ali contaminantes que vão ajudar na formação de DMS. Outro fervura horrível, horrível e que não tem solução é o maledeto do cloroferol. Ele é associado à aquela aroma de esparadrato, band-aid, farmácia. Ele é um cheiro característico, você pega assim, você cheirou esse paladrato, cara. Clorofenol. E aí, um abraço, meu irmão. Você não tem muito o que fazer. Se você está com uma cervejinha ali, uma IPA e tal, você pode meter um dry hop ali, enche de lucro, 30 gramas por litro ali no dry hop, você vai tentar esconder, mas você não vai remover o clorofenol, ele vai estar lá. Tem gente que vai perceber. O clorofenol, ele não sabe, ele fica ali. Então, infelizmente, você tem que tomar um cuidado danado para não surgir o clorofenol, porque senão você vai perder sua produção. O clorofenol é um subproduto, é uma reação, desculpa, do cloro presente na água com o álcool produzido pelas leveduras. Então, ele é um subproduto da fermentação, caso você não trate a água devidamente antes de fazer a inoculação da levedura. É um processo simples você tirar o cloro da água. O cloro é um elemento bastante volátil. Eu acho que existem algumas maneiras de você evitar, por exemplo, use água declorada, água de fonte, água mineral. Dificilmente, a não ser que o seu fornecedor seja um a sério, que está pegando a água da rede e pôr lá, dificilmente você vai ter problema com clorofenol. A água de mineral não tem cloro, nesses níveis que a gente está falando. Você pode usar um filtro de osmose reversa, só que aí você tira todos os outros minerais da água, que é um problema. E você pode fazer o mais barato. Você pode ferver a água, deixar ela ali um tempo, um dia lá esperando e tal, para depois fazer a inocula. Só que isso, gasta o gasto, gasta seu tempo e é um processo a mais que você tem que fazer. Na minha opinião, o processo mais seguro, mais barato, não sei se é o mais barato, mas o mais tranquilo a longo prazo, é você comprar um filtro de carvão ativado. É tudo o que você precisa. O filtro de carvão ativado elimina praticamente todo o cloro da água. Então, aquilo que sobra, a maior parte dos filtros de carvão, esses menorzinhos, esses de casa, de cozinha, tiram 80%. Se você comprar aqueles grandão, você vai tirar um pouco mais de 80%, quase 90% do cloro da água. Se você colocou aí essa água cervejeira, vamos dizer assim, quando você tiver fazendo um mexinho, esse cloro já vai embora, cara. Esse cloro que sobrou ali vai embora. Então, isso não vai influenciar na sua cerveja. Então, na minha opinião, se você tem que fazer um investimento para ficar mais barato com a tua produção de cerveja em casa, compra um filtro de carvão ativado. Se você compra essas águas minerais, para de gastar com água mineral, compra um filtro de carvão ativado, você vai ter o mesmo resultado. É lógico que você vai ter que ver se você é um cara que cuida da água, vamos dizer assim, do saio da água, você vai ter que agora, ter um exame de laboratório na sua casa e tratar a sua água. Mas, vale a pena. Eu acho que vale a pena. Outro ponto que você tem que tomar cuidado também é quando você for sanitizar as garrafas. Se você puder usar a água cervejeira, que passou pelo filtro de carvão ativado, para diluir o sanitizante e também lavar as garrafas antes, não lavar não, quando diluir o sanitizante que vai água, por exemplo, você for usar o peracético ou o iodofor, use com água cervejeira, que passou pelo filtro de carvão ativado. de carvão ativado, desculpa. Isso ajuda você a remover o cloro e evita que fique resquício de cloro na sua garrafa quando você colocar ali aquela água com... aquela cerveja que já tem o álcool, tem essa reação e você ser eliminado do programa aí de televisão, porque sua cerveja tem clorofenol, tá? Algumas vezes as pessoas associam o clorofenol com alguns sanitizantes como o iodofor. Mas na dosagem... Eu discordo, tá? Porque essa reação é uma reação do álcool com o cloro. Bem que o... Dependendo do produto, pode ser que o iodofor lá da vida que você está comprando aí, a marca que você está comprando, tenha cloro na formulação, então pode ser que tenha uma reação. Mas se você usar na dosagem correta, então é difícil você ter essa contaminação por iodofor, tá? É por iodo. Outro ofendesejável é aquele papelão, o nonenol, nonenol. Ele é frequentemente associado à oxidação da cerveja e é formado pela presença de oxigênio durante o processo de fabricação. Algumas causas principais, malte moído e armazenado muito tempo antes da oxidação. Ah, se você vai fazer cerveja amanhã, moe o malte hoje, não tem problema. Se você vai fazer cerveja aqui há 15 dias, cara, pô, se você moe o malte hoje, provavelmente você vai ter uma oxidaçãozinha no seu malte. Incorporação de oxigênio nas várias etapas do processo, tá? O oxigênio é o pior inimigo da indústria cervejeira, como elas estão falando da indústria, até as curvas das tubulações são pensadas para evitar turbulência que formam vácuos e criam ali contato do oxigênio com a cerveja. Em casa você tem pouco problema com isso, mas evite ficar ali na... fazendo aquela... na saroca quando você está mostrando, porque isso vai agregando oxigênio no teu bolso na fase quente, isso não é bom. Mexe-me a baixa temperatura, presença de alguns metais na água e temperatura, luz e agitação. Isso dá muito problema também na cadeia de distribuição. Como evitar? Controle o oxigênio em todas as etapas. Cuidado com a temperatura e agitação das garrafas no transporte e no armazenamento. Não deixe o malte noído muito tempo antes de usar e cuide para que os pHs não fiquem muito baixos. Eu estou passando por cima desse daqui porque eles não têm muito a ver com fermentação, tá? Mas já que eu estou falando de off, então vamos passar rapidão nesses daqui. Metálico, aquela sensação de oxidação na boca, ele é derivado da cerveja em contato com materiais metálicos ferrujados ou por ruídos e também com a oxidação dos lipídios, que é alguns lipídios presentes no músculo. É frequentemente associado a gosto de sangue, é aquele gosto metálico do sangue, moeda ou algum ferruzo, tá? Principais causas, uso de ferro, as carbono em tantes, válvulas, dubulações e conexões, não é o nosso caso. Falta de passivação no sistema de inox, conteúdo elevado de ferro na água, maltes velhos e autóris de levedura. Tudo isso aqui é muito difícil de acontecer em casa, mas podem ocorrer, tá? Como evitar? Manutenção correta dos seus equipamentos, não deixa nada enferrujado, nada que possa estar muito velho em contato com a sua cerveja, cuide da qualidade da matéria-prima e da água e evite autóris através de boas práticas durante a fermentação, ok? Lightstruck, o famoso gambá, isso aqui é foda, mas eu não lembro de gambá, é o aroma Heineken, eu adoro o Heineken, os caras falam que aquilo ali é o flavor, eu queria conseguir aquele ao flavor na minha breja, mas assim, lógico que é controlado, no caso da Heineken, eles dizem, juros de perdoar o que não é Lightstruck, mas é um Lightstruck bem de leve. Lightstruck é formado pela exposição da cerveja à luz do sol ou também à luz artificial. É uma reação fotoquímica com composto de amargor do limpo, tá? Como você evita o Lightstruck? Use garrafas ângua. Se você for usar garrafas transparentes, aquelas amarelinhas, brancas, qualquer uma que há no espaço, você tem que usar o tetraído, hidroízo-alfa-ácido nessas garrafas, que esse composto, o núcleo aqui, ele é, ele não sofre a reação fotoquímica, ele protege a cerveja de si dessa reação fotoquímica, então não reage com a luz, não dá Lightstruck. Então, tenha cuidado com a luz, durante o armazenamento, o transporte, você não vai ter Lightstruck. Bom, esses daí são os off-flavors, é o que a gente pode falar de off-flavors. Bom, galera, isso aqui é o que eu tinha para dizer a vocês sobre o processo fermentativo, eu sugiro que você dê uma revisada geral aí nos vídeos, atente-se as principais etapas do processo de fermentação. Ela vai desde a escolha da cepa, lá quando você está montando a sua receita, pesquise, você vai fazer um estilo, veja qual a levedura adequada para aquele estilo. Escolheu a levedura adequada? Cuide da taxa de inócuo, se você não tem mais de um frasquinho e precisa de dois frasquinhos, faça a start. Entra lá no site da Estilab, estilab.com.br, lá tem calculadora de start, tem como você fazer, mostra os passo a passo para você querer fazer o seu start. Você define o número de células, todo o processo está lá. Entenda todas as fases da fermentação, dê o tempo que a levedura precise para que ela faça o trabalho dela. Existe o tempo da fase lag, o tempo da exponencial, o tempo da estacionária e a morte celular. Cada um desses você tem uma maneira de controlar a temperatura, uma maneira de medir a atenuação, você vai ter um bom resultado no final. Cuide da limpeza, sanitização e principalmente da oxigenação do seu rosto. controla a temperatura e pronto. É fácil, é bem fácil. Se você precisar de algum suporte, entre em contato com os caras lá da Estilab, a galera vai te ajudar. Dá uma força aí, os caras estão com uma linha nova de produto, campeão, estou testando várias, fiz uma cerveja ontem, não teve nem oito horas, acho que foi seis horas de leg time e olha que estava 16 graus aqui, cara. Uma igualzinha que era para estar 18 e ela começou 16, eu tive até que colocar uma lâmpada dentro do fermentador para poder, tanto fermentador, não, da geladeira para poder esquentar. Mas é isso, galera, assistam os vídeos de novo se vocês acharem interessante, que sirva aí de material de consulta para vocês e boas cervejas, boas práticas. Inscreva-se no canal, compartilhe essa série de vídeos porque fermentação é o negócio mais importante no processo da cerveja, de fabricação de cerveja e é uma das mais negligenciadas. Curta, compartilhe, inscreva-se aí no canal e dá uma força lá no Insta também, nós estamos lá fazendo um beabá direto lá no dia a dia. Valeu, obrigado, fui!